Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora é o chefe do povo. Quero dizer que o Morgás Menina Rápido está voltando aqui pela milionésima terceira vez, sei lá, e sempre está com esse carinho maravilhoso aí, muito obrigado. Mas quero dizer também que é um momento especial para mim, porque nunca antes na história desse país, vocês viram como eu estou tão feliz no palco, sabe, completando 50 anos. Antigamente eu falava de carreira, mas aí o termo carreira ficou um termo meio dúbio, sabe, duplo sentido e tudo aí eu resolvi falar estrada, ficar mais bonito, até mais romântico e ir fazendo o que gosta, né, que é lidar com música, principalmente rock and roll, que é uma delícia, né. E porque muita gente pensa que rock and roll é só rebeldia, protesto. Não, rock and roll também é... Esse, rock and roll também é sexo. Aqui é a principal porta de entrada para o amor. E a gente quer homenagear o amor porque a gente acha que é a sua tradução mais completa. Deus é o amor. Então queremos homenagear todas as mulheres. E a gente quer homenagear todas as mulheres.